Olá, seja bem-vindo ao curso de filo porífera e filo quinidária voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de conceitos básicos, então? Então vamos primeiro falar do filo porífera. Então, acredita-se que os primeiros animais que surgiram na face do nosso planeta tenham sido os poríferos. Vários são as hipóteses sobre a origem desses animais. Então, pessoal, o que a gente consegue observar aqui na imagem são os poríferos. Eles podem parecer plantas, eles podem parecer qualquer outro ser vivo, porém eles são animais. E eles são do filo porífera. E acredita-se, com diversas hipóteses, que eles foram os primeiros animais a surgirem no planeta Terra. Uma das maiores e mais aceitas propõe que eles teriam derivado dos protistas, flagelados, coloniais, dando origem, primeiramente, à linhagem dos protozoários, que é um subreino protozoa, representado pelos poríferos e depois pela linhagem dos eumetasórios. Então, pessoal, mais um exemplo aqui de poríferos para vocês. As esponjas são animais sem simetria, tá ok? Elas não possuem simetria. Ou com simetria radial, diploblásticos, acelomados e sem cavidades digestivas. Então, aqui a gente consegue observar uma esponja, a anatomia da esponja aqui, né, pessoal? E a gente consegue ver aqui os poros, tá ok? São todos esses porinhos aqui em volta. O ósculo, a gente tem uma ramificação da esponja. Observa que a esponja tem ramificações. A gente consegue ver uma gêmula, que vai dar origem a outras ramificações. O esponja de ocelio, que a gente consegue observar também. Então, é mais ou menos um pouco da anatomia das esponjas. Então, pessoal, todas as esponjas são fixas. A face é adulta e colonial. Então, elas são fixas, elas são césseis. Vivendo em meio aquático, água doce ou salgada. Então, a gente tem representante das esponjas nos dois ambientes. Tanto na água doce, quanto na água salgada. Geralmente, na linha da maré baixa, até a profundidade que atingem aos 5.500 metros. Então, elas vivem nessa linha. Perto dos recifes corais, tem muito delas também. Lembrando que elas são césseis e coloniais. Como a gente consegue observar aqui na imagem à direita, pessoal. E crescendo sempre aderidos a substratos imersos. As esponjas, observa na imagem, ela está aderida a um substrato. Como vocês podem observar, como vocês observam, esse em vermelho é a nossa esponja, tá? E aqui a gente tem um substrato, que pode ser uma rocha, às vezes até navios. Ou alguma outra coisa submersa no mar, formando recifes artificiais. E essas esponjas podem estar sempre crescendo e se reproduzindo e formando colônias. E se fixando neste substrato, tá ok, pessoal? Mas também existem elas que são fixadas nos substratos, como rochas. E qualquer outro substrato encontrado no fundo do mar, tá ok? Tipo madeira, conchas, tá ok? Muitos apresentam um aspecto quase vegetal, mas elas não são vegetal, elas são animais. Tendo sido consideradas por plantas durante muitos séculos. Então, durante muitos séculos, as esponjas foram consideradas como uma planta. Só que hoje em dia ela é classificada como um animal. Embora, passam a ser brilhantemente coloridas. Conforme as nossas plantas também, que são lindas e maravilhosas. Porém, as nossas esponjas são animais. A simplicidade e a estrutura das esponjas é tal que se forem tinturadas e passadas por uma peneira, de modo a se separar suas células, essas poderão reagrupar-se e formar novamente uma esponja em tudo semelhante à original. Conforme a gente consegue observar aqui na imagem, elas são muito bonitas e elas têm essa capacidade que a gente acabou de falar para vocês. As células do corpo das esponjas, então, apresentam um certo grau de independência, sem coordenação por células nervosas. Diferente das nossas, que são controladas por células nervosas, as células delas têm um grau de independência. Então, agora vamos aprender um pouco sobre o filo quinidária. O filo quinidária, ou os quinidários, está representado pelas hidras, as medusas, ou até as águas-vivas, corais e anêmonas do mar. Dois exemplos aqui que eu trouxe para vocês, das hidras e das medusas, pessoal, das águas-vivas. Para vocês terem um exemplo aí do que seria os quinidários. Então, os quinidários são os primeiros animais a apresentar uma cavidade digestiva no corpo. Então, na linhagem evolutiva, eles foram os primeiros animais a apresentarem essa cavidade digestiva. Fato que gerou o nome selentarado, destacando a importância evolutiva dessa estrutura, que foi mantida nos demais animais. Então, eles foram os primeiros animais a apresentarem estrutura. Estrutura bastante e importante para a função evolutiva dos outros animais. A presença de uma cavidade digestiva permitiu aos animais fazerem o quê? Ingerirem porções maiores de alimento, pois nela o alimento pode ser digerido e reduzido a pedaços menores, antes de ser absorvido pelas células. Então, aqui a gente tem o exemplo de uma pólipo e de uma medusa, para vocês aprenderem a diferenciar a extensão corpórea de cada uma delas. Com base nos aspectos externos do corpo, os quinidários apresentam simetria radial. Eles são os primeiros animais na escala evolutiva a apresentarem tecidos verdadeiros, embora ainda não cheguem a formar órgãos. Observa aqui nos pólipos a estrutura corporal dele. A gente consegue observar tentáculos, a cavidade gastrovascular. Da mesma forma na medusa, a gente consegue observar a boca embaixo aqui, e já nos pólipos a boca fica voltada para cima, sempre perto dos tentáculos, conforme a gente pode observar. E a gente tem a cavidade gastrovascular da medusa localizada aqui. E a gente tem a ectodérnia, a mesogléia e a gastrodérnia, que é composta a estrutura corporal desses dois animais. Então, no filo quinidário, existem basicamente dois tipos morfológicos de indivíduos. As medusas, que são as nadantes, e os pólipos, que são césseis. Elas podem formar colônias, como é o caso dos corais, que são colônias césseis, e das caravelas, que são as colônias flutuantes. Então, pessoal, a aula de hoje foi essa. Obrigado por assistir, te aguardo na nossa próxima aula. Até lá!